Fala aí pessoal, estamos aí hoje com mais um vídeo de Horizon Dawn Tudo certo aqui Partiu Acho que deu uma esquecida que eu estava fazendo Olha Vamos ver Essa bagaça aqui Vou pegar essa aqui primeiro Agora é só ficar longe deles Caralho 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 Essa ruína deve ser a sede do diabo, uma cidade dos antigos, do mundo metálico. Pegue isso já! Tenho três sóis. Agora vão me deixar entrar na Ordem dos Caçadores. Vamos ver como vai ser. O sinal. De onde ele está vindo? A sede do diabo. Doideira. O que é que tem? Tem isso aqui. Vou ficar com isso. Vamos lá. 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 Esse gigantão está onde? Vamos lá. O que é isso? 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 É difícil escalar essas patas. Volte-se que a chefe de guerra solo foi atrás dos assassinos da provação. Melhor tentar encontrá-la. O que é isso? 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 É interessante, gostei Vê lá o mapa Opa, apernado Ficamos aqui Voltar para ali 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 O que você não vai deixar nada de mim? eu ia sair batendo todo mundo um hit só doido isso tá nervoso cara, isso tá nervoso, dá muito dano guardando para a viagem o que é isso aqui? opa tem um golpe aqui vou pegar uma garra nessa parada não só onde está amarelo interessante bom tem alguma coisa aqui no mapa isso aqui esse pente é antigo não 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 tem que descobrir como converter mais máquinas Boa bicho 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 Não sei se vai dar por isso aqui igual. Não vejo outra. Não está vendo nenhuma forma de mexer nisso aqui. Acho que não dá para mexer nisso agora. Pelo menos que eu estou vendo aqui não. Obrigado. 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 Obrigado.